Música Fala galera, hora de esporte na Boas Novas com o Atletas no Ar chegando, uma parceria com a Missão Atletas de Cristo. Sejam todos muito bem-vindos ao Atletas no Ar. Hoje a gente mostra as conquistas brasileiras no judô e também na canoagem. O mito do skate vai presidir a Federação Brasileira desse esporte. A gente conta quem é daqui a pouco. Nossos corredores mais velozes do esporte paralímpico brilharam num desafio mano a mano. E no Brasileirão, o vice-líder Santos conseguiu diminuir um pouco a distância para o Corinthians. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora no Atletas no Ar, a sua região esportiva de toda semana. E começamos esta edição com o resumo das atividades da Missão Atletas de Cristo. Olá meus queridos amigos do programa Atletas no Ar da TV Boas Novas. Aqui é Marcos Grava, presidente dos Atletas de Cristo e mais um boletim especial a respeito da nossa missão. E lembre-se, você que ama futebol não pode perder 12 a 15 de outubro, quinto curso nacional de capacitação técnica em futebol lá em Curitiba, capital paranaense. Se você que deseja usar essa ferramenta para evangelizar pessoas, não pode perder esse importante treinamento. Presença confirmada do nosso querido Kelly, assistente técnico do Atlético Paranaense neste treinamento. E você que também quer participar do Congresso Nacional de Atletas de Cristo, o 34º Congresso Nacional, as inscrições já estão abertas, de 8 a 10 de dezembro, também na cidade de Curitiba. Queremos terminar esse boletim convocando todos vocês a um motivo de oração muito especial. Nosso querido irmão Roger, atacante do Botafogo, foi diagnosticado com um câncer renal. Ele precisa da sua oração. Lembre-se disso. Um grande abraço e voltamos na próxima semana com mais um Boletim Especial Atletas Noir. Ela é a primeira atleta do Brasil a conquistar medalha no Campeonato Mundial de Canoais e Slalom. Agora, Ana Sátila faturou prata no caiaque extremo no Mundial disputado na França. Em uma disputa recheada de emoção desde a primeira corrida, Ana Sátila foi passando fase a fase e, na decisão, conseguiu chegar na segunda colocação, garantindo o vice-campeonato mundial. Na última sexta-feira, a brasileira já havia conquistado a medalha de bronze na final do C1 feminino. Com os resultados, Ana Sátila se tornou a primeira brasileira a conquistar duas medalhas em um mesmo Mundial de Canoagem. Sendo assim, a jovem de Primavera do Leste, com apenas 21 anos, está entre as maiores atletas da história do país nessa modalidade. Essa foi a primeira vez que a categoria, em estudo para integrar o programa olímpico, provavelmente a partir de Paris 2024, foi disputada em um Mundial. O holandês Max Verstappen venceu o GP da Malásia de Fórmula 1 no dia seguinte a seu aniversário de 20 anos. Belo presente ao piloto da RBR. A corrida teve ainda Lewis Hamilton em segundo e Daniel Ricciardo, também da RBR, completando o pódio. O alemão Sebastian Vettel largou na última posição, fez uma grande prova e terminou em quarto. Felipe Massa foi o nono. Vamos ver como está a classificação da temporada 2017 de Fórmula 1. O inglês Lewis Hamilton está em primeiro, tem 281 pontos, 34 a mais que o vice-líder Sebastian Vettel, que tem 247. Na terceira posição está Valtteri Bottas, com 222, seguido por Daniel Ricciardo, com 177, Kimi Raikkonen, 138 e Max Verstappen, com 93 pontos. O brasileiro Felipe Massa é o décimo primeiro, com 33 pontos. Vamos agora ao Mundial de Construtores. A disputa é liderada pela Mercedes, com 503 pontos. A Ferrari vem na segunda colocação, 385. A RBR é a terceira, 270. A Force India vem em quarto lugar, 133 pontos. Fechando o top 5 está o Williams, 65 pontos até agora. E a Confederação Brasileira de Skate ganhou um presidente de peso, que conhece o esporte melhor que ninguém. A entidade vai ser dirigida por ninguém menos que Bob Banquist, um dos maiores skatistas do mundo. Vale lembrar que o skate estreia em 2020, nas Olimpíadas de Tóquio. Participaram da votação federações e associações nacionais de skate, além de todos os principais representantes da modalidade. O evento foi uma assembleia que seguiu todas as regras do estatuto. No meio de um embrólio político, em que alguns dos principais atletas brasileiros ameaçaram nem participar da Olimpíada, Bob vai ter a missão de arrumar a casa, para que o país consiga brigar por medalhas em 2020. Ao seu lado estará outro grande nome da história da modalidade, Sandro Dias, o mineirinho. O skate brasileiro será importantíssimo para as pretensões do país na Olimpíada. Para se ter uma ideia, nos campeonatos mundiais deste ano, nas categorias olímpicas, parque e street, o Brasil ganhou duas medalhas de prata e um bronze. O novo presidente afirmou que o skate brazuca precisa de muita coisa e que juntos o esporte pode chegar longe. Vamos fazer uma pausa. Na volta tem as estrelas do atletismo paralímpico brilhando no desafio mano a mano. E a gente vai falar da rede de solidariedade em torno do jogador Roger do Botafogo. É daqui a pouco. Já estamos de volta com o Atletas no Ar. E o fim de semana teve velocidade no Rio de Janeiro com o desafio mano a mano, que foi vencido na prova principal pelo americano Justin Gatlin. As outras disputas só brasileiros venceram. Destaque para os nossos atletas paralímpicos. Petrúcio Ferreira e Johansson Nascimento brilharam na prova de exibição para o público carioca. Campeão paralímpico e mundial na prova, Petrúcio completou os 100 metros em 11 segundos e 6 centésimos, ficando em primeiro. Logo em seguida veio o amigo e vice-campeão mundial Johansson, 11 segundos e 20 centésimos. Na terceira posição ficou o polonês Mikael Deruz. Depois da prova, o campeão mundial destacou a chance de voltar ao Rio, onde brilhou nas Paralimpíadas ano passado. É muito importante e novamente está voltando aqui no Rio de Janeiro e a TV está mostrando um pouco do esporte paralímpico, que ainda não é tão conhecido, isso é bastante legal e a gente está mostrando que a gente está preparado para dar o nosso melhor e representar o nosso país. Campeão de tudo, cara. O que falta ainda? Tem muito ainda, tem muito chão pela frente. Johansson também gostou da chance de ficar pertinho da torcida carioca mais uma vez. Estou bem feliz em estar aqui com o público do Rio de Janeiro, o público que me apoiou o ano passado na Paralimpíada e eles aqui me apoiando, me incentivando para mais uma vez fazer uma dobradinha aí junto com o meu amigo Petrúcio. Além da disputa paralímpica, houve também prova de 100 metros masculina convencional, que foi vencida com tranquilidade pelo campeão mundial Justin Gatling. Entre as mulheres, o título foi da brasileira Rosângela Santos, atual recordista sul-americana da prova. O judô brasileiro conquistou cinco medalhas no Open de Zagreb, na Croácia, e ficou na terceira colocação no quadro geral de medalhas, atrás apenas da Hungria e do Japão. Reserva da seleção brasileira na categoria até 70 quilos, Bárbara Timo mostrou que pode incomodar a titularidade de Maria Portela, sétima no Mundial disputada em agosto e principal atleta do país há seis anos. Bárbara conquistou ouro, conseguindo pontos para o ranking mundial. Na decisão, o título veio com o Azari, contra Fanny Posvich, da França. Quem também brilhou na Croácia foi Eleudius Valentin, que obteve a medalha de ouro ao vencer por Ipom a húngora Recapup. Depois de uma campanha muito boa, Rafael Macedo, de 23 anos, ficou com a medalha de prata, ao perder a decisão da categoria até 90 quilos para o húngoro Christian Totti, por Ipom. Na disputa do bronze, Jéssica Pereira conquistou a medalha para o Brasil na competição, ao forçar três punições e vencer a americana Angélica Delgado. Eduardo Barbosa também ficou com a medalha de bronze na categoria até 73 quilos, ao derrotar o marroquino Ahmed Elmeziat. O francês Teddy Rine, o maior vencedor da história do esporte e que não perde uma luta desde 2010, conquistou o título na categoria pesado. Ele precisou de menos de 10 minutos para liquidar seus quatro combates, todos por Ipom. Rine é atual octa-campeão da categoria e foi ouro nas duas últimas Olimpíadas. O corpo do canoista Diego Bichir, da Seleção Brasileira de Canoagem, que estava desaparecido desde a última sexta-feira, foi encontrado em Bertioga, no litoral de São Paulo, no domingo. O atleta que se preparava para defender a Seleção Brasileira no Campeonato Sul-Americano, no Peru, foi visto pela última vez quando remava sozinho no canal de Bertioga. Horas depois, a canoa foi encontrada vazia, próxima à praia de uma colônia de férias na mesma região. Bichir participou do Campeonato Brasileiro de Canoagem deste ano e garantiu vaga com a equipe mista para o sul-americano em Lima no próximo mês. Ele competia com uma equipe de canoa havaiana composta por seis pessoas. Uma perícia deve ser feita no corpo do atleta para apontar a causa da morte. Nossos sentimentos para toda a família e amigos dele. A notícia de que o atacante Roger do Botafogo foi diagnosticado com um tumor renal, chocou o futebol brasileiro e provocou uma corrente positiva a favor do atleta. Torcedores alvinegros, rivais e os maiores clubes se mobilizaram com mensagens de apoio. O caso estava sendo mantido em sigilo a pedido do jogador. Ele vai passar por uma cirurgia nos próximos dias para detectar a dimensão do tumor. No mesmo dia da divulgação do problema, já veio a primeira notícia positiva. Segundo nota oficial do Glorioso, o tumor tem alta chance de cura. Nas redes sociais, vários clubes brasileiros enviaram mensagens de apoio a Roger. Demonstrações que provam, mais uma vez, que o futebol vai além de um simples esporte. Roger gravou um vídeo para agradecer todo o apoio com muito otimismo. Olá pessoal, tudo bem? Eu vim gravar esse vídeo aqui para agradecer. A palavra que eu tenho para dizer para todo o Brasil, para todos os amigos, para todo mundo. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. É um momento delicado da minha vida, mas eu tenho certeza que eu vou superar com as forças de Deus. Quero agradecer cada mensagem, cada foto postada, cada manifestação de carinho, cada ligação. Deus abençoe, tá? Logo, logo eu estou de volta. Se Deus quiser, vou batalhar, vou vencer essa doença. E se Deus quiser, em janeiro nós estamos na pré-temporada aí para fazer um grande ano novamente. Deus abençoe. Fica aqui o meu abraço e a minha gratidão. Beijão. Roger conquistou o carinho dos torcedores brasileiros, em geral, ao contar a história da sua filha, Julia, de 11 anos, que é cega. Ele chegou a entrar em campo com a menina no duelo contra o Havaí em junho, no estádio do Engenhão, e se emocionou quando os torcedores gritaram o nome dela. Contratado em dezembro do ano passado, Roger é o principal goleador do Botafogo no ano. Em 49 jogos, marcou 17 gols, sendo 10 deles no Brasileirão. O centroavante ganhou projeção por se destacar nos clássicos estaduais. Foram oito gols contra os três principais rivais do Alvinegro no Rio de Janeiro. Força, Roger! Nós estamos com você! Após uma semana de treinamentos em Mumbai, a seleção brasileira sub-17 já está adaptada à Índia, país sede da Copa do Mundo da categoria. Foram inúmeras atividades visando acelerar este processo, como amistosos, treinos em horários variados, debaixo de sol forte e também na parte da noite. No Mumbai Arena Football, Carlos Amadeu e seu auxiliar Guilherme Dalla Dea comandaram atividades técnicas e táticas. Numa delas, enquanto o técnico ficou com um grupo de zagueiros trabalhando o movimento e a coordenação defensiva, o restante do time fez exercícios de cruzamentos, finalizações e triangulações. Com muita intensidade e exercícios variados, os jogadores estão satisfeitos com os treinamentos. O treinamento está sendo muito bom, muita organização para chegar nos jogos e a gente fazer o nosso melhor e tenho certeza que a torcida vai apoiar a nós e a gente vai fazer o excelente jogo. O menino também falou sobre o que o professor Amadeu pede para que ele faça em campo. O Amadeu pede para mim dominar para frente, jogar bastante para frente, chegar no fundo, organizar muito a linha de quatro, subir. Outro lateral do time, Wesley, explicou os fundamentos da sua posição. Depende muito da movimentação do centroavante, né? A gente tem que estar sempre de cabeça em pé, ver o movimento dele. Dependendo do movimento dele, a gente cava. Se ele correr no primeiro pós, a gente tem como dar rasteira ou fazer um arquinho na cabeça dele. Ah, é sempre bom, né? Ficar trabalhando para melhorar os cruzamentos, melhorar a passagem e ganhar mais fôlego, né? E dar mais assistência, né? Para o centroavante, cravar. O atacante do Flamengo, Vinícius Júnior, não foi liberado pelo clube e não vai disputar o Mundial. O técnico do time, Reinaldo Rueda, afirmou que foi uma situação analisada junto com o jogador e a diretoria. A seleção brasileira Sub-17 estreia na Copa do Mundo no próximo sábado, dia 7, diante da Espanha. Vamos fazer uma pausa e na volta tem bola rolando pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians vacilou de novo e o Santos diminuiu a distância para o líder. A gente mostra isso daqui a pouco. Atletas no ar de volta e agora tem Brasileirão na área. A 26ª rodada começou no sábado com vitória do Santos. Pois é, o Peixe venceu o Clássico com o Palmeiras e conseguiu diminuir a distância para o líder Corinthians. Vamos aos gols. O Clássico Paulista, Palmeiras e Santos foi na Arena Alviverde, num gramado encharcado pela chuva. E aí você sabe, né? Campo molhado, melhor para o Peixe, que nunca havia vencido o rival lá na Arena. O Santos foi melhor no primeiro tempo, mas não marcou. O Palmeiras dominou a etapa final, mas viu o Santos balançar a rede. Bruno Henrique levantou na área e Ricardo Oliveira fez de cabeça. 1x0 o placar final. Em São Januário, o Vasco cumpriu sua última partida com portões fechados por determinação da Justiça. Diante da Chapecoense, o gigante da colina buscou o gol desde o início, criando muito, mas pecando na finalização. Até que aos 24 da primeira etapa, Reinaldo errou no corte. O Vasco ficou com a sobra e rolou para o argentino Andrés Rios botar na rede. O Vasco seguiu pressionando, mas não ampliou. Acabou sendo punido no segundo tempo. Reinaldo tentou levantar, mas acabou mandando por cima de Martins Silva. Ele mesmo admitiu que o objetivo era cruzar na área. É, acabou se dando bem. 1x1. Na Arena Fonte Nova, em Salvador, Bahia e Coritiba, os dois times se lançaram ao ataque. Dando trabalho tanto para Jean, nesta bicicleta bonita, quanto para Wilson, que fez uma defesa sensacional nesta cabeçada queima-roupa. Mas aí, quando o companheiro de equipe faz este tipo de recuo, não tem goleiro que conserte. Zé Rafael aproveitou. Gol do Bahia. Mas o Coxa buscou. Levantamento na área e a bola passou por todo mundo, menos Rildo. 1x1. Resultado ruim para o Bahia e pior para o vice-lanterna Curitiba. No domingo, foram seis jogos com destaque para o duelo eletrizante de Botafogo e Vitória. E como a gente falou antes, o Corinthians empatou fora de casa e viu o Santos chegar mais perto. O Grêmio, com equipe mista, recebeu o Fluminense em Porto Alegre. O time carioca teve a volta em grande estilo do goleiro Diego Cavalieri, que defendeu muito na partida, até porque o tricolor gaúcho martelou. E muito. Mas o goleirão estava havia quatro meses sem jogar. Não conseguiu pegar a bola desviada por Beto da Silva. 1x0 o Grêmio, que se mantém em terceiro. Já o Fluminense namora o Z4. Abre o olho, Flusão. Quem também precisa se ligar é o Corinthians, que foi dominado pelo Cruzeiro no Mineirão. Os donos da casa abriram o placar no primeiro tempo com Rafinha nesta cabeçada violenta. Mas no segundo tempo, o timão teve um pênalti neste toque de Murilo. Cleisson cobrou e deixou tudo igual, salvando o timão. 1x1. Outro paulista que entrou em campo domingo foi o São Paulo, que conseguiu um respiro na luta contra o rebaixamento diante do esporte. Mas vamos ser sinceros, o tricolor levou sufoco e Sidão trabalhou bem. Na frente, Marcos Guilherme ganhou uma sobra na área para fazer o gol da vitória São Paulina. Ótimo resultado que tirou o time do Z4. E que jogão fizeram o Botafogo e Vitória, hein? O duelo no Engenhão tinha clima de homenagem a Roger, diagnosticado com câncer renal. A torcida inteira fez uma oração para o jogador, levada pelo locutor oficial do estádio. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Roger, nos nossos corações, pra você, cara! Muito bonito e emocionante. E olha aí o técnico Jair Ventura, homenageando seu pupilo. Força, Roger! E que o jogo siga. Com a bola rolando, o Vitória, visitante abusado, abriu o placar com David. O Glorioso buscou. Pimpão desviou a bola levantada na área e Brenner completou. No segundo tempo, o goleirão foi com tudo na disputa. E derrubou o adversário. O juizão ficou ali, naquela indecisão, até que sinalizou o pênalti. É, que papelão, hein? Brenner foi pra cobrança e virou para o fogão. Pensa que o Vitória se abalou? Que nada! Foi pro ataque e fez o improvável. Aos 43, André Lima empatou de cabeça. E aos 49, bate e rebate na área e Danilinho colocou a bola na rede. 3x2, Vitória. Quinto triunfo seguido do Rubro Negro como visitante. Duelo de Atléticos na Arena da Baixada. Melhor para o de Minas, cujo nome do jogo foi Robinho, que marcou duas vezes no esquema de um vira-dois acaba. No primeiro tempo, bola na área. Na sobra, o meia dominou e largou o pé. 1x0. No segundo tempo, o Otero passou para Robinho, que deu um tapinha no canto de Weverton. Atlético Paranaense, 0. Atlético Mineiro, 2. Lá embaixo na tabela, Havaí, que acumulava sete jogos sem perder, e Atlético Goianiense, em Santa Catarina. E não é que o Lanterna aprontou? Capa derrubou o Andrigo na área. Pênalti cobrado e convertido por Luiz Fernando. 1x0. Três minutos depois, Walter acertou esse chutaço de fora da área. Que golaço! 2x0 o Dragão. Resultado que não tirou o Atlético da Lanterna, mas colocou o Havaí na zona de rebaixamento. Fechando a rodada, a Ponte Preta venceu o Flamengo em Campinas. Era uma partida muito importante para as duas equipes. De um lado, a Ponte Preta fugindo do rebaixamento. Do outro, o Flamengo buscando reabilitação no campeonato e depois do vice da Copa do Brasil. O primeiro tempo morno passou em branco, mas a etapa final ganhou ritmo. E a macaca chegou lá. Wendel passou para Jean Patrick, que arriscou do meio da rua. E acertou o cantinho. 1x0 o Ponte. E poderia ter sido mais. Quando o Hever derrubou o Luca na área, o Juzão marcou o pênalti. Mas na cobrança de Luca, Diego Alves pegou. Depois de se adiantar um pouquinho. Aliás, pouquinho não, muito. Muitos torcedores rubro-negros devem ter pensado na Copa do Brasil. Mas ontem não teve jeito não. Vitória da Ponte. 1x0. São 26 rodadas na conta. Então, vamos ver como está a classificação. O Corinthians, que empatou na rodada, tem 55 pontos. Agora, vê o Santos apenas 8 atrás, com 47. O Grêmio é o terceiro, com 46 pontos. O Palmeiras é o quarto, com 43. E o Cruzeiro, o quinto, com 41. O Botafogo fecha o G6, com 40 pontos. Na sequência, vem o Flamengo, com 39, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, ambos com 34. O Vasco tem 33, é o décimo colocado. Virando a nossa página, temos o Vitória, com 32 pontos. Mesma pontuação do 12º, Chapecoense, também 32. Na sequência, vem uma turma com 31 pontos. Bahia, São Paulo, Ponte Preta e Fluminense. Na zona de rebaixamento, temos Esporte, com 30 pontos. E Havaí, também com 30, e Coritiba, com 28. Na lanterna, segue o Atlético Goianiense, com 25 pontos. É, pessoal, o Atletas desta semana vai ficando por aqui, mas você pode falar com a gente sempre pelo e-mail. Atletas no ar, arroba boasnovas.tv e também pelo WhatsApp, 21-979-86-4957. E não deixe de visitar o site da missão Atletas de Cristo, o endereço atletasdecristo.org, onde você também encontra a nossa loja virtual. Curta também a nossa página em facebook.com.br, atletas no ar. Pessoal, um forte abraço, fiquem todos com Deus e até semana que vem. Tchau, até semana que vem.